Com muita maconha. Sentiu? Com muita maconha. Você fala, cara, o louco deve ser assim. A pessoa realmente tá fora da casinha, tá ligado? Ele não consegue... Você fala uma coisa, ela entende outra. Cara, era isso. Eu trouxe um especialista em esquizofrenia aqui. Foi semana passada, acho. E conversando com ele, né? Eu achei muito interessante como os esquizofrênicos funcionam. Porque pra eles, eles veem literalmente a realidade de várias formas diferentes. Então, essas desilusões, né? Eles têm tanto com... Fala, então... Eu tive isso quando eu fumei muita maconha. A pessoa me falava uma coisa, eu entendia outra completamente diferente. Eu respondia uma coisa nada a ver. Eu ouvia pessoas falando coisas nada a ver. Achava todo mundo querer me matar. Umas coisas bizarras. Mas... É perceber que a realidade ela... Não é muito uma realidade, né? Ela muda. Você não sei se já foi hipnotizado também. Sim, sim. A hipnose, você percebe isso também. Você fala, não, peraí. Essa realidade não é a única. Existem outras realidades. Tem como a gente ter... Então, assim, é possível a gente, de repente... E quando está em outras realidades, ter outras percepções, né? Tipo, cansa muito ser a gente, né? Então, não sei. Não cansa. Cansa muito ser você, né? Você tem que levar adiante todas as suas ideias, tudo o que você acredita. Então, é tão gostoso deixar de ser você um pouco. A meditação tem um pouco isso, né? E você deixa de ser um pouco o personagem. Imagina ser só uma pedra, cara, né? Nesse mundo girando. Tipo, não ter que mais pensar, né, cara? Carregar meus problemas. Está tremendo esse celular aí. Achei que era meu. Deve ser a publicidade. Cara, total. E tem uma coisa que acontece que eu acho muito interessante, que eu acho que tem a ver até com o que as religiões falam, que é que a gente sente um amor inexplicável, né? Em alguns momentos, pelo menos comigo. Eu já vi você comentando sobre isso também. Pelo menos eu, quando eu estava meditando todos os dias, me alimentando super bem, me cuidando muito nesse sentido, eu estava muito sensível. Eu conseguia conversar com uma pessoa, ela começava a chorar. Eu sentia realmente o que alguém estava sentindo. Parece que você vai ficando mais insensível quando você não está nessa prática. Você não sente um amor verdadeiro. Totalmente. E não é bem quisto isso na sociedade, né? Você amar as pessoas, você sentir isso, né? Nossa, você vai criar um problema, né? No trabalho, em todas as relações, né? Você pode se foder muito também, né? É, você crescer amoroso. Eu digo isso porque a sociedade vai contra isso, né? Então você volta do retiro todo amoroso. Eu falava, pô, eu ligava o Scovery Channel, a baleia estava encalhada, eu, puta, a baleia encalhada, cara, que foda. Sensível pra caralho, é isso? Você fala com a pessoa, você sensibiliza pela outra pessoa. Aí como é que você vai trabalhar numa empresa onde você vai contratar as pessoas e você não leva em consideração se a pessoa está precisando ou não aquilo que a gente estava conversando. Não é essas regras do dia a dia do sistema, né? Então, é uma loucura, né, cara? Por isso também que eu acho que eu não me encaixo muito bem em outras empresas. Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde. Fiz minha empresa porque eu não consegui me encaixar muito trabalhar em outras empresas. Sempre tive dificuldade. Tipo, se não tem um porquê de eu estar fazendo as coisas muito bem definidas, eu não consigo trabalhar, tá ligado? Eu ia acordar cedo, trabalhar pros outros, coisa assim, eu tenho dificuldade. Sinto isso também, cara. Também? Eu acho que eu venderia bolo na praia, não sei, qualquer coisa assim porque eu seria um empreendedor de mim mesmo, feliz da vida, mas de não ter ninguém pra culpar também. Você tem um chefe, uma empresa? Ah, não, a culpa é do chefe. Você tem pai? A culpa é do pai. A culpa é do professor. Chega uma hora na maturidade, a culpa é de Deus, do diabo. Chega uma hora que você fala, não, cara, peraí, a culpa é das minhas decisões. Deixa eu ver o que eu tô fazendo na minha vida. Não tem outro culpado. Você vai na religião, a primeira coisa que a religião fala é que você não é o culpado. Primeira coisa, te tirar esse peso. Não, cara, é o demônio. Não, é não sei o que lá. É o encosto, tá ligado? Exatamente, ela te desculpa, né? É o encosto, o que é um exercício mental, cara. Tipo, se a gente falar sobre Jesus Cristo, sobre o perdão, sobre isso, é um exercício mental, né? Tipo, pô, quer dizer que eu posso desencanar dessas noias do outro, parar de julgar o outro. Isso podia ser um currículo escolar, né, cara? Você ia aprender a julgar, aprender a controlar sua mente, aprender a meditar, né? Coisas muito simples. A questão de Deus ou de Jesus sempre te amar, mesmo que você erre, faça alguma merda. Sei lá, às vezes você faz uma merda e fica se culpando pra caralho daquilo um tempão. Mas se você é um cara mais religioso, eu não sou muito, cara. Eu queria ser, porque eu acho que seria mais fácil. Mas, fica mais fácil, né? Sempre vai ter alguém te amando independente do que você faz. O que é bom, né? Assim, gostoso, né? Eu não consigo me identificar também muito com nenhuma religião, porque eu tenho a minha própria, assim, não consigo me identificar mesmo. Eu acho que o próprio Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, eu acho a mensagem super legal, mas quando você vai estudar a história da filosofia, ele nem tá incluso na história da filosofia. Você tem Siddhartha Gautama, que sim, foi uma pessoa que teve, trouxe uma ideia nova para o mundo. Jesus Cristo, a história que contam dele não trouxe ideia nenhuma nova. Eu bato em você, você dá outra face. Isso é Mozi, 3 mil anos antes de Cristo, tudo o que ele falava são de outros filósofos. É um acatadão de filósofos antigos e montado nessa história. Mas é um catadão. Tudo que você pega, os filósofos socráticos, já estavam discutindo sobre tudo isso, sobre ética, sobre moral, já tinham inventado tudo, tudo. E aí a gente criou, a humanidade criou uma novela da Record, uma mexicana, bem facinho de entender, para todo mundo entender esses conceitos do perdão, do não sei o que lá. Imagina ter que juntar 10 filósofos, explicar a história da filosofia, super difícil. E é muito louco, porque o mito do Salvador é algo que já é muito antigo. O cara que morreu e nasceu depois de 3, e nasceu, nasceu da virgem. Esse mito, ele já é contado. Então é meio que, parece que é meio uma, uma escola, né, de ética, de moral, de religião. Ela sempre foi usada para isso, né? E é importante mesmo, né? Dar um norte para as pessoas. A gente está nesse mundo aqui, não sabe nem o que a gente está fazendo. O filme Tudo, Toda Hora, Todo Lugar, sei lá esse filme, ele fala disso muito. Cara, a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, cara. Então, no mínimo, seja gentil com as pessoas, porque ninguém sabe. Quando você se agarra numa religião, você parte do princípio que você sabe. Não, eu sei, você não sabe o que você está fazendo aqui. Ah, cara, isso aí, é isso para mim, é uma merda. Eu acredito em alguma coisa, eu tenho minha crença, mas eu não acho que eu sei mais do que você o que eu estou fazendo aqui. Então, aquilo, a pessoa pega um livro religioso, uma bíblia, e a partir disso, ela começa a legislar sobre você, sobre o seu corpo. Então, se você acredita naquela bíblia, se você acredita nessa história, eu te respeito, todo mundo é livre para crer. Só que não dá para você pegar o seu livro e legislar sobre outra pessoa. Eu não acredito na bíblia, eu não acredito no cristianismo, eu não me identifico, mas eu tenho total respeito por quem acredita. Eu me identifico com o budismo, com outras religiões, me identifico mais. E não tento, de maneira nenhuma, impor sobre as pessoas. Então, tem vários temas onde as pessoas estão impondo a vontade do que está escrito, na bíblia, como se fosse óbvio aquilo. Aquilo é óbvio para a pessoa que gosta daquilo, que acredita naquilo. Mas para quem não acredita, aquilo não tem nada de óbvio. Não é aquilo. Assim, com todo respeito, não faz sentido para quem não acredita. E para quem acredita, faz todo sentido. Agora, eu leio o Tolkien, faz todo sentido. Eu leio, não sei, posso falar, às vezes eu vou na Ubanda e faz todo sentido para mim e não estou convencido ninguém de ir na Ubandaime. Eu falo da Ayahuasca que nem acho que as pessoas têm que ir procurar. Tem que saber muito bem se vai tomar, se não vai tomar. Não é uma brincadeira. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa, eu tenho na minha família, as pessoas muito religiosas, a diferença é que elas sabem da verdade. Eu, quanto mais velho eu vou ficando, mais vejo que eu não sei de nada. Não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei de nada. Se eu não sei nem de mim, vou saber do outro. Agora, essas pessoas, elas sabem. Elas acham que elas sabem da verdade.